Rio Verde é a segunda cidade no estado a ter um centro de distribuição de combustíveis e tudo chega pela Ferrovia Norte-Sul. Rodô. Jorge trabalhou na montagem do empreendimento no município e depois subiu de cargo. O operador de combustível engloba várias funções. Pode ser uma na lista de combustível, pode ser na parte de descarga de combustível e também a de carregamento que hoje é a função atual que eu exerço. A empresa iniciou oficialmente as operações em Rio Verde há cerca de dois meses e conta com 45 funcionários diretos. Até o ano que vem nós esperamos gerar 140 empregos diretos e aproximadamente de 500 a 600 indiretos. O terminal otimiza a distribuição de combustível na região sudoeste do estado, que antes era armazenado nos polos da Grande Goiânia e de Senador Canedo. Isso porque o novo terminal armazena diesel, gasolina e etanol, que chegam por meio do modal ferroviário. Nós somos uma empresa armazenadora de combustível, nós prestamos serviços de armazenagem para as grandes companhias e para as companhias regionais. O prefeito de Rio Verde acredita que o empreendimento trará um retorno ao município de 15 a 20 milhões de reais por ano por conta das taxas relativas ao ICMS. O que será aplicado na educação, na saúde, na segurança pública, enfim, toda a infraestrutura para trazer qualidade cada vez mais para a população de Rio Verde.